Assista até o final e descubra Segredos sobre o Lago Ayria, mais o segredo do feijão mágico não contado no episódio anterior e a doença do dono do Lago de Pesca. É verdade que tá escuro aqui, né? Nossa, o susto que eu levei com esse cara daqui. Pronto, consegui uma garrafa. Só que eu não vou poder usar enquanto eu não devolver pro rei, né? Então, o que ele acabou de falar foi do Templo da Água, porque basicamente o Templo da Água, teoricamente, foi o primeiro lugar onde os Horas moraram. É a origem dos Horas. O Templo da Água foi onde os Horas se originaram, né? Depois eles se expandiram pro domínio Zora. Mais ou menos, o Kaepora, ele fala de um jeito meio de senhor de idade, né? Então... Ele usa... O que é isso? Calha a boca! Dá um pedaço de coração. Muita pi! O homem errou na canteira urubi! Iko de urubi! E a sui da ro! Adoro já pi! É, agora deu a cutscene. Lago Alha. E eu vou ter que plantar um Fesson Sonho aqui. By the way, nem todos os feijões precisam ser plantados, né? Dá pra plantar todos, é legal, mas... Tem uns que não tem necessidade nenhuma de plantar, porque... Ou dá pra usar galinha, ou dá pra usar alguma estrutura do mapa... Uma parada desse jeito. Mas dá pra plantar! Dá pra plantar! É, o da Cocorifória acho que é super inútil. O de Guerudo também não tem necessidade nenhuma de plantar. Tem um de Lost Woods que é completamente desnecessário, e tem outro que é bom plantar. Que é perto do lugar onde era pra ser a casa do Link, né? Eu vou plantar! Aaaaah! Muita gente não para pra fazer isso aqui, mas... Bom bicho solta a bolinha debaixo d'água. Vai! Que coisa fofa! Eu solta a bolinha debaixo d'água, funcinha debaixo d'água, explode debaixo d'água. E isso é muito útil, porque, ó... Se eu tacar uma bomba aqui, ó... Então dá pra explodir coisa debaixo d'água com a bom bicho. Então, é uma coisa que eu assim... Eu gostaria de fazer isso no Trempo das Águas. Eu não lembro de precisar de bomba bicho do Trempo d'água, mas eu acho que tem como fazer coisa no Trempo d'água com o bomba bicho, mas... Anyway, vamos falar com esse filhinho daqui. Vamos lá? Sim, eu faço isso aqui. Se eu quiser trocar a música dele, eu troco como criança, só que eu tenho que voltar nele como Link adulto, né? Só que esse daqui é literalmente Ocarina Fustal. Então, vamos lá. Gente, eu quero pés, capés! Então, gente, vocês estão vendo aquela ilhota ali no meio do Lago Aylia? A árvore no meio do Lago Aylia é referência a Dungeon 1 de The Legend of Zelda, que também fica no meio do Lago Aylia deste jogo. Então, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Isso daqui que vocês estão vendo em volta é um local chamado Lake Aylia em The Legend of Zelda 1. E essa árvore daqui, ela é referenciada aqui. Realmente é uma referência. Só que depois eu vou chegar lá pra mostrar uma coisa pra vocês. Agora, eu vou pescar. Pesca! Uau, quanta paz! Então... ... ... ... ... ... ... ... É o seguinte, eu tenho que pescar dois peixinhos aqui. Preciso pescar dois peixinhos. O primeiro deve apenas ser maior de 40 cm. Depois, preciso pegar o peixão. O peixão é necessário para que possamos obter a escama dourada mais cedo. Vamos tentar piscar o paixinho. Ô, seu cretino, não era pra tu morder. Bem. Joga pra lá, joga pra cá. E aí, vamos ver se bate no fundinho e ainda não bateu. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o peixe maior, porque eles meio que resetam, né? Parece que agora eu não vou ter como. Mas tem um jeito de conseguir a escama dourada ainda no passado, tá? Olha o meu peixe. Ah, bom, gente, é o seguinte. Eu preciso falar uma coisa sobre o dono do lago, tá? Ai, 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 ai. Esse maluco. O dono do lago, ele fala com o sotaque de Kansai, tá? Que é a região de onde o Miyamoto é, né? Então, por isso que ele fala... Ele fala com o sotaque de Kansai. Então, essa aí é a outra trilha. Porém, mano, repara que ele tá se coçando muito. Muito, muito, muito. Ele não para de se coçar. Ele tem micose. Esse maluco tem micose. Sem sacanagem. Ele pega uma doença no futuro por causa disso, tá? Então, sim, ele pega alopecia. Ele pega alopecia por conta da micose. Vocês vão entender. Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender. Deixa eu devolver a isca pro maluco. Ah, caiu. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Tá bom. Deixa eu ver aqui. O tempo passa muito mais devagar no lago de pesca. Isso é outra trilha, tá? É porque, assim, o tempo de Hyrule, vamos dizer que ele passa velocidade 2x. Aqui, no lago de pesca, o tempo passa em 1x, tá? Então, é metade da velocidade do que o tempo passa normalmente no campo de Hyrule, etc. Mas aqui, o tempo passa, mas muito devagar. Oh, Shindopako. Mote-ru-ya. Enisa, aqui, ó. Buru-buru-san-dee. Ai, gamba-dee. Eu vou tentar pescar exatamente no same place. É porque, assim, é o chamado de local favorito de pesca. Eu espero não ter que me preocupar com... Se eu conseguir um peixe de 52 centímetros, ou mais, eu vou travar com a mira Z e falar com o cara. E ele vai me dar a escama dourada. Ó só. Ó só. Vamos parar. Vamos parar. Ah, obrigado. Pesque, 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 companhia. Oh, vamos lá. Vamos lá. Oh, Corimadekai. Vamos lá. Agora eu tenho que olhar pra ele. Falar com ele daqui, né? Vamos lá. Eita, eu vou sentir Ah Ah Achei Achei a isca que afunda Bom, acho que eu posso falar de outra isca aqui, né Isca que afunda A isca que afunda pode ser encontrada Depois de registrar um peixe de 25 centímetros ou mais, né Pode estar na pedra direita Na nascente da lagoa, nas pedras da foz da parede Perto das Vitórias Regia Ou perto do tronco no meio do lago De pesca, que foi onde eu acabei de achar Por mais que esteja escrito que é contra as regras usar outro tipo de isca O dono permite que você registre um peixe E se conversar com ele sobre outra coisa Ou caso você peça por favorzinho Quando pesar o peixe Isto é referenciado depois como a isca pesada Ou heavy lure no remake de Link's Awakening É? O que é que eu quero ir com ele? O que é que eu quero ir com ele? O que? Eu estou com ele? É uma coisa que eu quero ir com ele É uma coisa que eu quero ir com ele Só uma regra, mais ou menos O pior que é assim Essa isca daqui que eu peguei Ela serve para pegar um peixe muito específico Que por acaso acho que não está nem aqui Ah, mas eu queria a escama dourada mais cedo Eu realmente queria Tem como Eu consegui pegar a escama dourada antes da hora Eu me sinto traído Tchau 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 Tchau